Olá, queridos e queridas! Tudo bem com vocês? Gente, eu fiz essas duas latinhas aqui de leite no estilo vintage, mas antes de falar qualquer coisa sobre essas latinhas, eu vou deixar um recadinho aqui pra vocês logo no início do vídeo, porque eu sei que tem gente que não assiste o vídeo inteiro e depois fica perguntando coisa que tem no vídeo. Esse vídeo aqui eu só fiz pra mostrar como eu decorei as duas latinhas, tá? Ou seja, pra você aprender a fazer as tampinhas, a montar essa tampinha aqui, pra você aprender como eu pintei aqui por dentro, o que eu fiz, todo o processo pra eu pintar aqui por dentro, que eu usei tinta spray, pra fazer os furinhos, que tem que ser antes de todo o trabalho, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu ensino tudo isso, eu vou deixar aqui no izinho, nos cards e na descrição do vídeo, pra vocês poderem aprender, quem ainda não assistiu, por quê? Eu não fiz tudo isso de novo pro vídeo não ficar cansativo, repetitivo, longo, porque senão vocês não assistem. Então se você quiser aprender como eu fiz as tampinhas, está nesse vídeo. Agora, nesse vídeo aqui, eu vou ensinar como eu fiz essa decoração, toda vintage, bem vintage mesmo. Eu desci a mão no desgaste, tá gente? Olha, acho que foi a primeira vez que eu desci tanto a mão assim, pra desgastar uma peça. A tampinha então, olha, ficou super desgastada. Ficou muito cara das peças que a gente vê lá no Pinterest, inclusive eu me inspirei por lá. Eu tiro muita inspiração lá no Pinterest, porque tem muitas coisas legais. E eu amei tanto, gente, que eu não sei se eu vou vender essas latinhas não. Eu ainda tô pensando, porque eu gostei muito, muito, muito mesmo. Não coloquei nada em cima, porque se você quiser, você pode empilhar. Bom, elas ficaram assim. Eu amei muito. Se você já amou, já gostou, não esqueça de deixar o seu like. É só clicar nessa mãozinha aqui pra mim. É muito importante interagir no canal, porque o YouTube não tá entregando os vídeos pra quem não interage no canal. Então dê um like, dê um comentário, nem se for só uma carinha, pra você poder estar recebendo todos os vídeos. Inscreva-se aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. É só clicar nesse botão aqui. Em seguida, ativa o sininho, pra não perder nada. Caso eu vá vender... Eu ainda tô pensando. O link de compra também estará na descrição do vídeo. O link da minha lojinha do Enjoei também. A lista de materiais também está na descrição do vídeo. E se você quiser aprender, é só continuar assistindo. Então, gente, eu estou aqui com as minhas duas latas. Essa daqui é de Nã, aquela antiga, aquela que não tem aquele negócio aqui dentro ainda. E essa daqui é de leite ninho. Então eu já passei primer, pra adiantar. Se vocês quiserem um vídeo com várias dicas sobre primer, inclusive como economizar, como passar primer em várias peças diferentes, eu tenho um vídeo aqui no canal. Vou deixar linkado aqui no izinho pra vocês. E na descrição do vídeo também. Como eu expliquei no início do vídeo, eu já pintei as latas por dentro com tinta spray branca. Já furei. E agora eu vou pintar essas duas latas com essa tinta PVA fosca aqui, que é esse tom de verde água, verde bebê. Eu não sei exatamente que tom que é, porque eu misturo, tá? Pra eu chegar nessa cor aqui, que é parecida com a do meu guardanapo, da tampinha, eu uso a tinta PVA branca e um pinguinho dessa tinta PVA aqui, que é verde vivo. Bom, então é o seguinte. Eu vou pintar uma lata, pra vocês verem como eu faço, e a outra é exatamente igual. Eu uso o pincel de sardadura mesmo, já hidratei ele na água, e o rolinho de espuma pra tirar as marcas. Então, olha, carrego bem o pincel, passo aqui no sentido desses desenhos aqui, pra entrar melhor, entrar mais fácil. Se vazar alguma coisinha lá pra dentro, por causa do buraquinho, você limpa na hora, tá? Não deixa secar não. Que aí depois fica mais difícil pra tirar. Olha, já pinto tudo aqui, tá? Vou pintar tudo da mesma cor. Tento passar o mais rápido possível, pra dar tempo de eu tirar as marcas do pincel com o rolinho, sem precisar ficar parando e repassando. Agora eu venho com o rolinho, ó, e tiro as marcas do pincel. Se você vai usar o rolinho, tanto faz usar o pincel macio, ou de sardadura, porque vai ficar com a textura do rolinho. Então você não precisa se preocupar com isso. Aí eu também já pinto essa parte aqui, olha. Passo o rolinho também. Aqui é só apertar que o rolinho chega nesses cantinhos. E eu já pinto aqui também, olha. Suja um pouquinho a mão, tá? Mas... E pra tirar as marcas do pincel, eu dou umas batidinhas assim, ó. E também dá pra vir com o rolinho aqui, ó. Se você quiser, consegue entrar com ele aqui. Porque aí é mais fácil você fazer isso antes de pintar o fundo. Agora, por que que eu já pintei tudo? Porque eu venho aqui, pego uma garrafinha, olha, eu apoio aqui, no rolinho. Pronto, eu já consigo pintar a garrafinha... Desculpa, a latinha inteira, sem precisar ficar esperando secar uma parte pra pintar outra. Vou fazer a mesma coisa na outra, vou esperar secar e dar uma segunda de mão. Pronto, pessoal. Eu pintei as minhas latinhas. Aquela mistura que eu fiz primeiro com a tinta branca e a verde, ela não tava combinando muito com o meu guardanapo, que é esse daqui, ó. Ela tava mais azulada do que pra verde, sabe? Então o que que eu fiz? Eu peguei aquela mesma misturinha que já tava pronta e acrescentei um pingo da tinta sépia e um pingo dessa tinta aqui que é verde musgo, tá? E aí eu achei que ficou bem mais parecido. É difícil, gente, tanto misturar quanto encontrar já uma tinta que seja exatamente igual, né? Mas se você conseguir aproximado, ó, aqui tá bem, mais aproximado do que antes, melhor. E aí o que eu fiz? Eu dei uma de mão, né, daquela que eu tinha preparado antes e uma de mão dessa que eu preparei agora pra cobrir foi o suficiente e cobriu muito bem. Não precisei dar duas de mãos dessa daqui. Pintei também os círculos de papel cartão. Lembrando, né, vocês têm que assistir o outro vídeo pra aprender a fazer a tampa, mas são pra cada tampa um de papelão e dois de papel cartão, tá? Um do papel cartão eu pinto da mesma cor da lata e o outro eu vou colar o guardanapo pra decupagem. Só que antes de continuar com a tampa, eu vou continuar com a lata, tá? Com as latas. Então é assim, eu tenho esse guardanapo aqui pra decupagem que ele tem esse fundo azul. Eu poderia, né, colar direto aqui ele se eu quisesse um fundo azul. Só como eu quero um fundo verde e eu não encontrei com fundo verde e eu achei essa rosa linda e eu amo a combinação de rosa com verde, eu acho que fica bem legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou recortar todas essas rosas com a tesoura e vou aplicar separado. Então eu vou perder o fundo. Pra eu recortar essas rosas, gente, é só recortar normalmente, mas não tira a película. Você só vai tirar as películas de baixo do guardanapo que tem o desenho depois que você recortar. Porque senão você pode rasgar, vai ficar muito fininho. Então eu vou recortar aqui pra eu explicar pra vocês como que eu vou colar cada uma em cada lata. Então, pessoal, eu recortei todo o meu guardanapo. Agora eu vou começar a colar. Então um guardanapo só vai dar pras duas latas e pras duas tampas. Então a flor maior eu vou colar aqui nessa parte da frente e a menor, desculpa, aqui atrás. E a florzinha que tava em cima eu vou colar na tampa e umas folhas que estavam aleatórias eu recortei pra juntar aqui pra não ficar espação. Tá? Olha aqui, na tampa menor não vai ter. Tampa maior vai ter pra preencher mais. Então, olha, como a minha lata tem os furinhos que eu vou pendurar a fita pra fazer a alcinha eu preciso prestar atenção nisso. Se você fizer também na sua, presta atenção nisso. Eu vou querer colar ela um pouco assim de lado. Não vou querer colar ela no meio. Eu vou colocar ela meio assim de ladinho porque ainda vou fazer um trabalho com estêncil. Então, olha, como eu já sei não é tão grande como eu já sei onde eu vou colar eu vou passar a cola gel aqui direto. Olha, eu vou levantar um pouquinho aqui pra eu saber onde vai a largura, tá vendo? Aí eu vou tirar aqui vou passar no resto estico bem essa cola gel se eu esticar bem direitinho aí eu não preciso nem passar o rolinho eu posso evitar mas cuidado com o excesso de cola quando você vai usar guardanapo, tá? Porque ele rasga ele é muito fininho. Pronto. Aí agora sim eu vou retirar as três películas ou melhor, as duas, né? a terceira é que tem o desenho e ela fica ela é o que eu vou colar aqui, ó cuidado, gente quando o guardanapo tiver recortado porque ele fica mais sensível olha, levantei aqui, ó as duas películas vou puxar as duas juntos juntas e aí como eu cortei aqui reto eu vou querer colar ele bem rente aqui esse detalhe aqui da lata tá vendo? Olha acertei aqui aí eu posso acertar o resto ah, outra coisa que vocês devem estar estranhando é que eu não tô colando em cima de um fundo branco mas quando for cor clarinha não tem importância, tá, gente? essa cor aqui até que não é tão clarinha mas como eu quero tudo esverdeado então também não vai ter problema vou pegar aqui, ó a película que eu tirei coloquei um plástico em cima e agora eu vou alisar pra esse guardanapo aderir bem olha, ela vai ficar do jeitinho que eu quero, ó bem meio esverdeada meio escurecida já então, se não for o branco precisa ser cor clara, tá, gente? pro guardanapo aparecer senão ele some mesmo se for um guardanapo escuro se colocar um azul royal um azul vermelho não rola, tá? olha, alisa bem ó, tá vendo? e eu vou fazer a mesma coisa com todos os outros guardanapos todas as outras partes e esperar secar bem e assim que secar eu vou dar uma de mão da cola gel aqui por cima pra impermeabilizar opa impermeabilizar o guardanapo eu passo a cola gel com o pincel e aí eu venho com o rolinho pra tirar a marca do pincel, tá? pronto, pessoal eu terminei de colar aí secou eu passei a cola gel por cima agora eu vou fazer um trabalho aqui de contorno tá? pra não parecer que eu colei o negócio aqui em cima pra parecer que eu pintei ficar uma coisa mais natural então, olha eu tô usando aqui essa tinta acrílica fosca que a cor dela é sépia coloquei aqui um pouquinho no meu pratinho coloquei um pingo de água aqui e vou usar o pincel 00 aí eu faço assim, olha eu coloco um pouquinho da tinta e misturo com um pouquinho da água deixo essa tinta um pouquinho aguada giro aqui meu pincel, ó pra fazer um biquinho e agora eu vou vir aqui e vou contornar só que eu vou passar por cima do desenho do guardanapo eu não vou passar por fora porque senão fica um borrado esquisito porque tá misturado com água, tá? então, ó eu só eu viro aqui contornando e se eu achar que tá muito com cara de canetinha antes de secar eu venho e dou uma espalhada olha eu dou uma esfumada assim isso daqui é bem mais fácil do que fazer aquele sombreado tradicional, né? com aquele pincel chanfrado e tal é bem mais fácil bem mais rápido e dá um efeito bem legal também então, pra quem tem dificuldade com aquele sombreado se fosse o sombreado aí sim aí eu teria que vir ao contrário eu teria que fazer aqui na latinha tá? mas esse não eu vou fazer aqui no rosa onde tem esse pedaço da letra só pra vocês verem como ficou como eu fiz e como ficou como eu consegui disfarçar então, olha eu vim aqui contornando espalhei e aqui onde tá esse S aqui, ó eu vou fazer uma folhinha dessa como se fosse uma folhinha dessa então, ó eu venho aqui eu aproveito o próprio S olha e aí eu escureço tudo ele, ó olha eu fiz o contorno agora eu puxo aqui pra dentro posso até deixar um risquinho aqui no centro pra ficar mais com cara de folha sempre molhando o pincel na tinta e na água olha tá vendo? aí disfarçou bem aí aqui essa parte eu tenho que contornar também em volta da rosa tá? eu vou contornar tudo aqui em volta mas eu tenho que contornar aqui também, ó em volta da rosa que é pra dar o mesmo contexto pra não ficar artificial, tá? ó, eu tenho que contornar tudo aqui e aí, olha ela fica assim ó, essa daqui eu já contornei olha a diferença que dá é uma coisa simples mas que dá toda a diferença e dá bem mais naturalidade pra peça então eu vou fazer em tudo e depois eu vou voltar olha, gente eu terminei o contorno então aqui do guardanapo e agora essa minha latinha aqui vai ficar assim olha já fiz a menor já terminei já montei já montei a tampinha já envelheci tudo vou fazer aqui um trabalho com vários extensos lembrando que a tampinha eu ensino a montar no outro vídeo pra você que não assiste o vídeo inteiro, né? porque eu já falei isso várias vezes pra você aprender a fazer a tampinha você vai ter que assistir o outro vídeo que eu deixei aqui o link no izinho e na descrição do vídeo também, tá? eu usei aqui um guardanapo de poá verdinho igual eu usei lá só que lá eu usei rosa esse aqui é verdinho tá? agora eu vou explicar como eu fiz tudo isso daqui nesta latinha aqui então eu vou usar esse extensio aqui de Paris porque Paris é vida, né gente? Paris deixa tudo chique, né? esse extensio aqui love esse extensio aqui de borboletas e esse aqui de texto que eu amo que eu sempre falo que combina com tudo porque aquele texto que não tá escrito nada tá? e pra eu pintar eu vou usar a mesma tinta sépia acrílica fosca e o pincel pituar vou começar aqui então com o extensio de Paris isso daqui é pra carregar de estampa e você não precisa se preocupar se vai ficar aparecendo se a tampa tá tampando se pegou menos do que deveria é como se fosse um papel estampado bom, então eu vou colocar esse extensio aqui só o Paris tá? vou segurar bem vou molhar aqui a minha tinta quer dizer vou molhar o pincel na tinta sépia tiro bem o excesso aí quando é circular o objeto tipo garrafa latinha eu não faço movimentos circulares eu sempre dou batidinhas porque sempre levanta tá vendo? um pedacinho do extensio e aí se você fizer movimentos circulares o pincel acaba entrando embaixo e borrando se você quiser bem fraquinho porque batidinha carrega mais tinta você tira bem o excesso da tinta no papel então ó vou fazer aqui o meu extensio olha dando batidinhas como é vintage não precisa se preocupar se ficar manchado algumas partes mais claras outras mais escuras outras falhando porque aqui é tudo pra ser gasto mesmo, tá? olha esse detalhe aqui também faz parte do Paris esse carimbo aqui eu vou colocar em outro lugar olha aí ele fica assim ó dá pra ver que tem umas partes mais escuras outras mais claras tá? e aí é uma questão de gosto você vai usar o extensio que você quiser que você tiver e ó se borrou passa o paninho úmido se borrou de onde via eu vou aqui então encher de extensio e volto pra gente poder desgastar a latinha então pessoal terminei aqui o extensio da lata grande olha então eu coloquei o Paris aqui do lado contrário Love eu quis fazer mais ou menos bem assim parecida, sabe? uma com a outra pra fazer de conta que eu forrei com o mesmo papel, sabe? aqui eu coloquei o carimbo que tá no extensio de Paris aqui eu coloquei borboleta grande borboleta faltando pedaço olha, mais borboleta outra borboleta grande aqui o Love quis colocar um só e o extensio de texto eu nunca coloco ele chapadão ó eu sempre vou colocando pedaços pra ficar uma coisa mais natural assim, tá? ó, deixa uns espaços sem nada mesmo tá? eu avanço com ele em cima do guardanapo eu avanço com ele em cima dos outros extensios é assim mesmo, tá? agora eu vou fazer o envelhecimento das bordas então eu faço assim com a sujeira que sobrou do pincel apituar não precisa carregar mais tinta, tá? então a mesma cor de tinta eu venho aqui e escureço essa parte, ó com a mão bem leve porque às vezes o pincel ainda está um pouco carregado faço aqui a volta inteira terminei de fazer isso eu vou fazer isso daqui, ó eu vou dar carimbadinhas avançando aqui, ó pra baixo desse detalhe que tem aqui, ó bem de leve e bem irregular, ó pode ver que umas ficam mais pra baixo outras estão mais pra cima é uma coisa tipo bem desgastada bem encardida mesmo, bem velha e sujeira não escolhe lugar, né? a sujeira não é organizada, né, gente? ela vai mas onde ela quer cada um é pro lugar onde quer olha aí ele vai ficando assim tá vendo? ó eu não peguei mais tinta e olha como o pincel ainda tem tinta ainda tá carregado pronto, ó a borda já tá pronta e pra fazer aqui dentro eu só passo o pincel aqui, ó com a mão bem leve também ó dá pra ver onde eu tô passando, né? passando ele assim aqui olha fica irregular mesmo, tá? e agora eu venho e passo aqui, ó tá? ó fica bem irregular a sujeira bem cardidona mesmo parece até que tá descascando que tá enferrujando então é assim nessa parte aqui eu vou fazer exatamente igual essa e nessa parte aqui exatamente igual essa aí aqui além de eu fazer isso daqui, olha eu posso vir com o pincel ó dar uma sujadinha aqui no meio não é possível que tá tudo tão sujo e aqui tá limpinho, né gente? né? convenhamos só cuidado pra não fazer isso que eu fiz, esses círculos terminei de fazer tudo isso eu vou dar duas de mãos do meu verniz acrílico fosco passa com o pincel macio pra carregar mais tira a marca do pincel com rolinho espera secar dá mais uma de mão na lata do lado de fora e aqui embaixo e na tampa só do lado de fora do lado de dentro não que é pra não ficar colando aqui na lata depois ó não ficar colando aqui nessa parte não esqueça se você vai usar o verniz acrílico o fosco tem que mexer bem aqui no fundo porque o produto que deixa ele fosco fica parado aqui mexe com palitinho depois sacode bem e vou esperar secar e vai faltar só finalizar pronto pessoal eu envernizei a minha lata só por fora porque por dentro eu passei tinta spray brilhante né? e a tampinha também só por fora pra não ficar colando aqui na hora que eu for tampar tá? eu não lembro se eu disse mas esse envelhecimento que eu fiz aqui ó que é igual o que eu fiz aqui na latinha eu fiz antes de montar a tampinha tá? pra ficar bem mais fácil então eu fiz aqui ó do lado de fora e do lado de dentro e na fita né? que a gente cola aqui ó também nas bordas aqui do lado de dentro também e essa parte aqui que fica do lado de dentro você pode fazer uma margem bem grande esse daqui foi o que sobrou da fita então olha esse aqui é o lado de fora olha tá vendo? que envelhecia essa margenzinha e esse daqui é o lado de dentro a parte que fica embaixo e a parte que fica colada na tampa por que que tem que fazer grande? pro envelhecimento chegar até aqui ó igual tá aqui tá? então fazendo antes de montar fica bem mais fácil e agora eu vou colar a fita que vai aqui pra fazer a alcinha da minha latinha então eu tenho aqui uma vela e uma fita de cetim essa fita aqui ela é rosa claro rosa bebê e aí pra ficar envelhecida assim eu tingi no café só mergulhar no café sem açúcar tá gente? pra não vir formiga depois pode ser uma sobrinha de café ou um pouquinho de café instantâneo que você fizer mergulha deixa um tempinho tira e deixa escorrer e secar sem enxaguar então eu cortei ela enviesado aqui olha e agora eu vou passar aqui do lado da vela pra não desfiar porque se não na hora que eu for enfiar ali no buraquinho da latinha ela vai desfiar toda olha eu não encosto na vela tá vendo? é só o calor que é pra ela não desfiar mais e a mesma coisa aqui ó do outro lado pronto aí agora eu faço assim eu vou eu pego aqui ó a pontinha e eu enrolo aqui olha enrolo aqui fininho se você fizer isso sem passar na vela ela desfia tudo e aí eu enfio aqui no buraquinho ó e puxo aqui dentro e ela não desfia e entra bem mais fácil olha a mesma coisa aqui do outro lado aí eu acerto aqui o tamanho que eu quero olha lembrando que ela não pode ficar muito grande não pode ficar arrastando porque fica feia só que ela tem que servir aqui por cima olha tá vendo? tem que servir de alcinha aqui ó e aí pra não correr o risco dessa fita escapar eu colo com cola quente aqui dentro então eu passo a cola quente aqui ó do lado do avesso da tinta da tinta não da fita eita bexiga tô doidinha já e só desço aqui ó ó desço aqui e aperto isso daqui só pra não escapar caso né a pessoa for colocar alguma coisa pesada aqui dentro e ela quiser carregar pela fitinha que não é o recomendado né gente porque é só decoratinho não é mais às vezes esquece às vezes criança só vai mexer e pronto gente estão prontas as minhas latinhas olha essa daqui eu já tinha feito e eu estou completamente apaixonada por essas duas latinhas do fundo do meu coração só pra variar um pouquinho né elas ficaram assim ó vou mostrar de novo olha bem carregada no stencil uma coisa bem bem carregada no desgaste olha embaixo tampinha e por dentro vocês vão perguntar nossa mas por que por dentro ela tá tão inteira porque tipo digamos que ela nunca foi aberta não é gente eu pintei assim pra não enferrujar e aí depois na hora que eu fui fazer eu nem pensei nisso mas não tá ruim não né dá pra guardar alguma coisa aqui e conservar bem e a pequenininha ficou a mesma coisa olha se quiser pode empilhar por isso que eu não coloquei nada em cima e é isso aí gente eu espero muito que vocês tenham gostado tá eu fiz com todo amor e carinho eu estou apaixonada se você gostou não esqueça de deixar o seu like clica nessa mãozinha aqui pra mim inscreva-se aqui no meu canal se você ainda não for inscrito compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas possam aprender também sigam-me nas minhas redes sociais os links estão na descrição do vídeo muito obrigada por tudo beijos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau